Bom pessoal, agora nessa segunda videoaula eu vou mostrar para vocês como construir a ponte retificadora. Então no vídeo anterior eu mostrei como colocar a ponte de corrente alternada, mostrei como configurar ela, fazer os cálculos da transição de pico, mostrei como calcular o transformador com center tape, mostrei os cálculos e também a gente fez as modificações. Então eu vou pegar o circuito da videoaula anterior e vou montar para vocês a ponte retificadora aqui. Na saída desse transformador aqui eu tenho o mesmo valor de tensão do vídeo anterior. Eu tenho aqui por exemplo 24V, como vocês podem perceber aqui, olha só, tem 24V, é o mesmo valor da videoaula anterior. Agora eu vou colocar a ponte retificadora. Gente, a ponte retificadora, vou entrar aqui no P, que seriam os componentes. Simplesmente eu vou pegar aqui o Generic Diode, seria o diodo genérico. Então eu vou digitar aqui em Keywords Diode e vou colocar aqui Generic Diode, está vendo? Bom, a minha ponte, gente, é simplesmente 4 diodos, concorda comigo? São 4 diodos. Minha ponte é isso daqui, olha. Certo? 4 diodos. Pronto. Coloquei 4 diodos. Agora eu pego uma extremidade do meu transformador, ligo aqui no meio, a outra, ligo aqui também no meio. Pronto. Já tenho aí alimentado a minha ponte retificadora, tá? Agora, professor, se eu quiser visualizar o sinal, como que eu faço? Gente, para você visualizar o sinal, você precisa de um osciloscópio, concorda comigo? Onde que eu tenho um osciloscópio aqui? O osciloscópio você tem aqui, olha, em Virtual Instruments Mode, está vendo? Então, em Virtual Instruments Mode, você pode selecionar aqui a opção osciloscópio, está vendo? Então, clica aqui em osciloscópio, coloca ele aqui na tela e aqui você tem 4 canais para medição, tá? Bom, no canal A, só para vocês entenderem, eu vou medir a minha fonte primária, a minha fonte, né, que está alimentando o primário do transformador center tape aqui, tá? Que é a V1, que é o 127 volts. O meu canal B, gente, eu vou medir o sinal de saída, está vendo aqui, do meu transformador center tape. Então, o primário vai medir os 127 volts, o secundário vai medir, que é o B aqui, né, que é o sinal azul, vai medir os 24 volts, que é a saída do center tape. E o canal C, eu vou medir, né, o sinal após a ponte retificadora, né? Então, nesse caso, eu vou medir o meu sinal contínuo pulsante, que é o sinal retificado. Bom, feito isso, gente, vou dar um play, tá? Vou dar um play aqui. Vocês vão perceber que já aparece todos os sinais, tá? Só que ele ficou meio bagunçado. Vamos lá. Canal A, canal B e canal C. Bom, o canal A, eu vou colocar aqui, né, na minha escala de tensão, vou colocar a escala como 20 volts, tá vendo? E no position, eu vou descer um pouquinho aqui a onda, só pra ela se enquadrar, tá vendo o sinal amarelo aqui? É o canal A, que é a tensão no primário. Aliás, a tensão que tá alimentando o primário, que seria os 127 volts. E no período aqui, gente, na escala de período, eu vou diminuir aqui para 5 milissegundos, só pra gente ver o sinal, tá? Vou colocar dois pra ficar mais bonito. Aí. Agora, o sinal no canal B, que é o sinal azul aí, que você tá vendo o siloscópio, né, é o sinal de 24 volts. Então, eu vou vir aqui, né, no canal B e também colocar na escala de 20 volts, tá ok? Aqui no position dele, eu vou abaixar um pouquinho pra gente visualizar. E no canal C, eu vou abaixar um pouquinho também, tá? Eu vou colocar aqui também 24 volts. Agora, olha só, gente. Eu tenho aqui os três sinais. Entrada, né, como vocês podem ver. Eu tenho a minha entrada, seria um sinal de 127 volts, alternado, né? Eu tenho a minha saída, eu tenho a saída do center tape, que seria um sinal de 24 volts, que é esse sinal azul. Vocês perceberam aqui que a amplitude... Eu vou até diminuir o período, gente, pra ficar mais bonito aí. Ficou mais bonito assim, ó. Eu tenho o meu canal B, que é esse sinal azul aqui, que corresponde à saída do transformador, ou seja, 24 volts. E eu tenho o canal C, que é o sinal após a ponte retificadora, que no caso aqui vai corresponder ao sinal contínuo pulsante. Então, vocês estão percebendo que o sinal vermelho aqui, não vermelho, misturado com rosa, vai? Vocês estão percebendo aqui que ele está contínuo pulsante, né? Então, tem o sinal da minha fonte de 127, o sinal após o transformador e o sinal retificado. Então, eu queria mostrar pra vocês aí, né, como é que ficaria esse exemplo, né, construindo a ponte retificadora. Ok, pessoal? Vou ficar por aqui.